A projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 subiu pela sétima semana consecutiva. As informações constam no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, saiu de 5,56% para 5,60%. Para 2023, o mercado financeiro elevou a estimativa de inflação de 3,50% para 3,51%. A projeção de alta para o PIB permaneceu em 0,30% pela quarta semana consecutiva. Para 2023, o mercado manteve a projeção de alta para o PIB em 1,50%. A estimativa para o câmbio em 2022 permaneceu em R$ 5,50. Para 2023, a projeção caiu de R$ 5,36 para R$ 5,31 por dólar. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, em 12,25% ao ano, para o fim de 2022. Para o ano que vem, a expectativa para a Selic permaneceu estável, em 8% ao ano. Para a balança comercial, resultado do total de exportações menos as importações, a projeção de 2022 subiu de R$ 63,53 bilhões para R$ 64 bilhões de resultado positivo. Para 2023, a estimativa dos especialistas recuou de R$ 52,8 bilhões para R$ 51,6 bilhões de dólares de superávit. Para tributar parece que those prosLER, a parente foi um K17 bilhões para R$ 55,800 bilhões para R$ 4,1 bilhões para R$ 55, royal bilhões e R$ 29, ziehen. Obrigado.